O que você está fazendo agora, nesse momento? Quando você encontrar Deus, você deve compartilhar o amor dEle com as pessoas. Você deve compartilhar o amor de Deus com a sua família. Você deve compartilhar isso com as pessoas que vivem com você. Você deve compartilhar isso com seus vizinhos. Você deve convidar as pessoas para vir à igreja. Você deve trazer pessoas aqui. Você deve trazer pessoas aqui. Você deve fazer algo. Moisés fez isso. Saulo também. Saulo se transformou em Paulo. Moisés se transformou em um profeta. E você, o que se transformou até agora? Você é a mesma pessoa? Você está vivendo a mesma vida? Você pensa aí agora. Você pode parar tudo isso agora. Sua vida pode mudar hoje. Essa noite. Nessa noite. Deus vai te dar uma nova vida. Aleluia. Aleluia. Você não será o mesmo. Algo vai mudar. Você deve compartilhar as experiências com as pessoas. Você deve compartilhar com seus amigos. E você vai fazer algo por Deus. Isso é o reino. Aleluia. 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 Aleluia.